Olha, atenção, Polícia Rodoviária Estadual encontra quase 200 quilos de maconha em uma picape que tinha acabado de se mover em um acidente na PR317. Com medo de ser preso, o motorista da picape simplesmente desapareceu. Ninguém sabe do paradeiro dele. Vamos ver esse caso. O motorista do caminhão trafegava pela rodovia PR317, sentido Campo Mourão, quando se deparou com essa picape que via em zigue-zague pela pista. Não conseguindo parar, acabou colidindo com o veículo. Uma equipe do SAMU foi chamada para atender a vítima que estaria presa às ferragens. Ao chegar ao local, a surpresa, o motorista da picape tinha fugido. O motivo? Chegando no local, verificou-se que a suposta vítima havia se evadido e a surpresa no interior do veículo, uma grande quantidade de droga, maconha. Ele ficou fechado dentro e pedindo, pelo amor de Deus, para nós quebrar o vidro, para ele sair para fora que estava morrendo focado. A polícia rodoviária estadual teve que ser acionada. Foi encontrado também um galão de combustível, de álcool, já estava sendo usado. Provavelmente eles não paravam em posse de gasolina para abastecer. Ao todo, foram encontrados 165 tabletes de maconha, quase 200 quilos da droga. Vamos encaminhar a droga e o veículo até a delegacia de polícia para as devidas providências. É o tal do acidente atrapalhado esse, né? Ele se envolveu no acidente no que tombou ali, ó. Isso foi perto de Floriano, né? Nesse final de semana. E aí o que ele fez? Ele simplesmente desapareceu. Ele falou, tô sufocado aqui dentro, quebra o vidro pra mim aí. Tô sufocado. Daí ele saiu de dentro do carro, viu que estava legal e tal, mas daí ele foi saindo de fininho, né? Zarpou. Até agora ninguém viu o cara mais. Ele andou um trecho na pista assim, aí a hora que ele viu uma estradinha e falou, é aqui mesmo que eu vou entrar. Né? E tá chovendo, no mínimo ele vai estar sujo de lama, de barro aí. Mas desapareceu e a polícia não conseguiu encontrá-lo. Mas também o tanto de droga que ele estava trazendo nessa caminhonete. É uma estrada, né? É a estrada com placa fria também, tem mais essa, ó. É o tal da atrapalhada coisa errada. Alguém deve ter oferecido uma grana pra ele e falou, bicho, leva essa droga pra nós até tal lugar, te dou X. E geralmente o pedágio que se paga nessas ocasiões, a graninha, é interessante. Se o cidadão estiver meio durango, meio desempregado, meio em dificuldade, umas contas atrasadas, ele acaba aceitando. E aí acaba nisso aí, ó. Vai pro Chilindrome, vai conhecer a cadeia. Se é que já não conhece, se é que já não é cliente desse hotel aí, né?